Tá soando melhor agora? É, sou. Peguei esse Corvette C3 de 78, edição do 25º aniversário, e me virou Andy pra saber que tipo de trabalho ele poderia fazer por mim. O motor soa bem, mas precisa ser feito algum trabalho. É, tá andando muito bem. A suspensão tá muito boa, mas parece muito fraca na parte traseira. De quantos cavalos você precisa? Ora, tanto quanto eu conseguir ter. Eu fico imaginando como essa coisa ficaria com o dobro da potência. Tudo original, olha isso. É, totalmente. Eu tava pensando em talvez melhorar de um 350 pra um Stoker 383. Então, você tá querendo umas 4,5 por aí? É, 4,5, 5, tudo que der, na real. Ele não tá feliz com a potência e nem com a pintura. Duas coisas importantes nesses carros. Fica assim quando passa num lava-jato 50 mil vezes. A fibra de vidro começa a delaminar. Ah, ok. Você vai ter que tirar isso tudo e colocar uma camada de primer e depois pintar. E aí não acontece de novo. Bom, se vou fazer, quero fazer direito. Beleza, a gente pode fazer. Vai manter a mesma cor? Eu tô pensando em um PC Car da Indy. Ah, então, preto e cinza, né? É, ele tinha o preto em cima com o cinza embaixo. Ok. E uma lista verde. É assim que eu quero. Ok. Quando o Corvette completou 25 anos, esse carro da edição de adversário andou na Indy 500 com uma pintura de dois tons. É muito legal. E eu adorei que o Russell quer que eu recrie isso. Qual é seu orçamento? É, eu gostaria de mantê-lo entre 20 e não mais do que 25, sabe? Ok, isso é bem viável. É muito dinheiro pra um Corvette 78. Com um orçamento desse, nós vamos caprichar. Vamos substituir o motor por um novo Stroker 383 e reconstruir a transmissão pra acompanhar a potência. Aí fazer uma viagem pela estrada da história com essa pintura vintage, voltando às origens dessa beleza com um PC Car da Indy. Vai ser do zero a glória de uma hora pra outra. A gente faz isso pra você sem problema. É carro fácil de trabalhar. O carro vai ficar muito bom. Eu tô animado. O carro mais poderoso que eu já dirigi foi o meu Pinto 72. Pois é. Eu acho que era um 2.0, sei lá, um 4.0. Eu não me lembro. Eu tinha um parceiro na época que foi comprar esse Pinto. Ele ia com ele para o trabalho todos os dias. Eu acordava, vamos almoçar, me dê as chaves do Pinto. Eu saía, o carro já tinha ido. Então o que houve? O banco veio e recuperou. Esse foi o fim do Pinto. Quem é que recupera um Pinto? Um Pinto 72, o banco mesmo. Porque ele devia dinheiro dele. Que beleza. Nem tanto. Você tem que adorar ele. Essa é uma daquelas vezes que eu fico feliz de não trabalhar com carroceria. Vai ter que se desfazer disso, deixar no vidro. Sim. Vai com o primer, bloqueia ele. Preto. Vamos usar as cores de aniversário. Sério mesmo? Preto em cima e cinas embaixo? Vamos desmontar, tirar as rodas pra puli-las, colocar borrachas novas. Legal. Então essa é realmente a versão de aniversário. É, a versão de aniversário. Não é um Pace Car, mas ele quer que pareça um. O bom é que se você deixar essa coisa lá fora por mais alguns anos, a tinta pode realmente sair toda. É, tá quase chegando lá, mas posso te dizer, não temos esse tempo. E aí, o que ele tá querendo em termos de potência de motor? 33, 450 HP, 200 R4. Ele quer um overdrive ou algo parecido. Podemos arranjar um 700 R4 pra caber lá embaixo. Acho que vem com um turbo 350 de início, de modo que será uma melhoria muito boa. Beleza, vai ser suave e rápido. Bom de andar. Ele vai ficar feliz com isso. Ele deu um orçamento bem legal. E o prazo de conclusão? Não, ele não deu nenhum prazo. Estamos sem pressão? Sim. Ah, tá me zoando. Há seu tempo, cara. Ah, meu Deus. Eu vou fazer uma lista de peças e comprar logo isso. Ótimo.